Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal. De last day galera, vou mostrar aqui para vocês um bug para você estar completando aí esta missão de testar aí 30 antídotos do Harry. Deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês, o teste antídoto do Harry em 30 zumbis no esgoto, pode ver que eu estou com 15 ali, falta 15 ainda são 30 tá, vou explicar para vocês aí como fazer, eu não sei se é um bug ou se deu certo aí o experimento do Harry, pode ser que deu certo aí e funcione desta maneira aí, você vai mirar o antídoto, pode ver que eu estou com 7, você vai mirar nesse inchado aí do pântano, você mata os outros zumbis lá, pode ver que ele não vai nem reagir, não deixa ele te ver, beleza? Acerta ele ali, ou se ele te ver, corre aí pelo mapa, sei lá, pode ver, já está com 16, beleza? Aí você vai fazer o seguinte procedimento, sai aqui e você vai pegar e vai subir o esgoto, vai na parte de cima lá do assentamento lá do esgoto e vai descer de novo, você vai fazer esse procedimento e pode ver que ele vai aumentando. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, eu já estou aqui em cima, aqui você não precisa fazer nada, eu vou clicar aqui, pode ver que está com 16, não mudou nada, beleza? 16 de 30, aí você vai descer de novo, vai lá, desce, não faz nada, não sai do mapa, só desce. Chegou aqui embaixo, eu vou clicar aqui, vou mostrar para vocês, olha, ele já está com 17, aumentou 1, pode ver que o meu antídoto continua o mesmo, vou mostrar aqui para vocês o sangue dele vai subindo, olha, ele já está com 500, estava com 400, já está com 500, então bugou ou funcionou aí o experimento dele? Você vai subir de novo, vai ficar fazendo esse procedimento aí até você finalizar o seu passe. Vou repetir aí mais uma vez, beleza? Estou aqui em cima, na parte, você não precisa fazer nada, vou mostrar aqui para vocês de novo, olha lá, 17 e vou descer lá de novo. Aqui, já estou aqui embaixo, vou clicar, pode ver que já mudou, já está com 18, tá? E agora vou voltar com vocês aí só quando estiver completado, vou mostrar aqui como é que já está a energia dele, olha, aumentou já para 600. Vou voltar só quando já estiver terminado aí, tiver feito os 30, tá? Só ficar fazendo esse procedimento aí até chegar nos 30. Prontinho, olha, deu tarefa concluída, eu já fiz esse procedimento aí de ficar subindo e descendo ali naquele esgoto lá, olha, já completou os 30. Beleza? Vou mostrar para vocês aí quanto de energia ele está, olha, está com 1.800 aí de energia, ele estava com 300 aí inicial, então meio que bugou ou, né, tipo, funcionou aí que nem eu falei no vídeo, né, galera? Então é o seguinte, se assistiu o vídeo até aqui, deixe seu comentário aí, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho